Um rapaz de 21 anos, ele foi preso por tentar matar um homem de 42 anos com golpes de martelo. Olha lá, martelo, ferramenta, ferramenta de trabalho. O caso foi registrado no fim de semana na cidade de Ipanema. Ipanema é lá onde tem aquele queijo grandão e aquedores de leite, misericórdia. O Ivan vai contar sobre isso aqui, golpes de martelo, Ivan. Crueldade extrema, né, Nicomedes? Ainda mais que essas marteladas atingiram o rosto da vítima. A situação se passou no bairro Bela Vista, lá em Ipanema, terra do queijo gigante, também do doce de leite, igual você disse. Quando os militares chegaram ao imóvel, eles foram recebidos pelo proprietário, que disse que só ele e a esposa estavam em casa. Porém, os militares ouviram barulhos de gemidos de dor vindo de dentro da casa. De repente, sai a vítima com o rosto todo ensanguentado. Mesmo com a presença da equipe de autoridades policiais no local, o suspeito disse que continuou ameaçando a vítima e disse que pretendia, sim, cometer um homicídio. O suspeito apresentou a versão de que ele usou um tijolo para promover as agressões e falou que a motivação seria porque a vítima teria chavecado a mulher dele. Só que a própria esposa o contrariou. Ela falou que não, que os golpes foram de fato com um martelo e que o motivo, essa é a parte da notícia, Nico, que você tem que prestar mais atenção, porque é difícil de acreditar. O motivo seria o seguinte, a vítima teria emprestado a bicicleta para o suspeito. O suspeito não devolveu a bicicleta. A vítima, então, chamou a polícia e falou, olha, vai lá recuperar a bike para mim. Quando chegou no endereço, foi recebido com marteladas, Nicomedes. Uma bicicleta causou toda essa confusão. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Caratinga, que terá que prestar esclarecimentos à justiça. Dá para acreditar, Nico? É, eu estou acreditando o que você está contando em mais detalhes aí, ô Ivan, é que não é só a bicicleta, igual você contou. Já dá para acreditar que a bicicleta é o motivo disso? Não é só a bicicleta, a bicicleta é só um objeto. Tem uma fúria anterior, Ivan. Tem algo lá no caráter da pessoa, na personalidade. Tem uma fúria, tem um tormento, tem uma insatisfação com o passado, tem uma criação ruim, um nível de desobediência, o espírito de Caim dentro dele, que matou Abel, né? O irmão dele. Caim matou o irmão dele. É isso aí. Aí a bicicleta é só um motivo. Poderia ter emprestado uma outra coisa. Vai lá, me devolve a bicicleta aí. Martelada. Vocês que gostam de emprestar. Dizem que quem empresta não presta, né? É uma verdade, viu? Agora vai receber o outro com martelada. Ainda perto da polícia? Eu, hein? Viva Ipanema, Ivan. Nós vamos lá depois comer um queijo gigante e um doce de leite. Porque esse negócio de martelo, nós estamos fora disso aí. Sai fora.